Música Todos vocês aqui ó, só sentem aqui um pouquinho Quero que vocês imaginem agora, aquele dia gostoso, pode ser na praia, no campo Aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus Uma temperatura gostosa de sol Nas nove da manhã começa a bater janela E esse dia promete porque será o dia mais quente do ano E a temperatura a partir de agora começa a subir E você começa a sentir o calor, tomando conta do seu corpo A temperatura sobe pra 22, 23, 24 graus, 25, 26, 27, 28 graus É o sol insuportável E esse calor toma conta no seu corpo Você começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa Pela sua nuca, começa a suar, começa a transpirar É o calor insuportável É o dia mais quente do ano 42 graus agora Vai se abanando Só isso que te alivia Começa a se abanar Ai que calor Ai se abana, se abana Isso Ai que calor insuportável Isso 48 graus agora Abana o coleguinha do lado pra ajudar Abana, abana Isso Ajuda o colega É muito quente Ai que calor insuportável 50 graus agora Ai E aquele monte de mosca A mosca começa a chegar na sua frente Espanta as moscas Ai quanta mosca Espanta, espanta É muita mosca E aí claro Aquele mentinho gostoso do sul começa a bater E vai aliviando cada vez mais E a temperatura a partir de agora começa a cair 30 21 19 graus agora Agora começa a fazer muito frio Aquele frio que vem de dentro do osso Isso É um frio insuportável Isso 10, 9, 8, 5 2 graus agora 3 Isso 5, 4, 3, 2, 1 Menos 2 graus agora É um frio insuportável Aquele frio Que vem de dentro do seu rosto E começa a tomar conta do seu corpo Menos 10 graus agora Começa a tremer de frio É um frio insuportável Como se você tivesse uma lasca Abraça o coleguinha do lado pra ajudar Isso Só isso Não te esquenta Abraça o colega Menos 12 graus agora 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta completamente ao normal E você se sente muito, muito bem Ai Tava frio Seu nome? Eu acho que é da minha Você veio com quem? Quem veio com ela? Você lembra? Você lembra? Você veio com quem? Com a minha esposa Ah tá Vem cá Troca de lugar aqui com ela Aqui ó E aí E aí Ó E aí Ó Aí